Olá amigos, quem fala é o professor Robson Valmondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade nos vídeos de migração de servidores Microsoft para Gnolinux, agora nós vamos fazer a configuração automática do FSTab para poder fazer a montagem automática dos nossos arquivos. Vamos lá então pessoal, vou digitar aqui o meu usuário, minha senha novamente, vou dar CTRL L. Na última aula nós fizemos o RAID, fizemos a formatação e utilizamos o comando mount para poder fazer a montagem. O problema do mount é que toda hora você vai ter que fazer essa montagem manual, então nós vamos fazer a montagem automática utilizando o arquivo FSTab. Só que antes de fazer a montagem nós vamos estar instalando aqui basicamente dois softwares, que vai ajudar bastante na parte de segurança dos nossos arquivos e diretórios, para ele poder ser integrado com o Samba, que são as partes de permissões especiais. Então vamos lá então, vou digitar o comando agora aqui, sudo apt-get install, e eu vou instalar um software chamado ACL e um outro chamado ATTR. Então só dar um enter, ele vai pedir a minha senha, ok, vou digitar novamente, ele vai baixar já os pacotes e fazer a instalação. A instalação é bem rápida para a gente estar podendo utilizar. As ACLs vai permitir eu ter um nível de segurança maior aí nos meus arquivos e diretórios, né? E o ATTR vai também me dar as permissões especiais para os meus arquivos. Ok, pessoal. Vamos lá então. Próximo detalhe, eu já vou trabalhar aqui com o comando sudo menos i novamente, porque eu vou ter que redirecionar algumas informações para dentro do arquivo etc barra fstab. Então, para isso, eu vou estar inicialmente utilizando o comando sudo com a opção blkid, né? Então, o que o blkid vai trazer para mim? O UID dos discos. O que eu preciso é aquele UID daquele disco, que é o barra dev barra md1, né? Que é esse cara que está fazendo o raid para mim. Então, para eu não precisar ficar digitando que nem louco todo aquele código que ele disponibiliza ali para mim, nós vamos fazer alguns filtros, né? Primeiro filtro, eu vou estar utilizando o comando blkid e vou estar pedindo para ele listar apenas o barra dev md1. Vou dar um enter. Então, repare que ele já fez um filtro para mim. Olha, o barra dev barra md1, o UID dele é esse número grande aí que ele está mostrando para você. Legal. Só que eu vou fazer mais outro filtro. Eu vou utilizar o piper e vou usar o comando cut, né? O cut é para cortar. Vou dar a opção "-d", e vou indicar qual vai ser o delimitador que eu vou estar utilizando. Para isso, vou estar utilizando aspa simples, espaço, e vou fechar aspa simples. Então, meu delimitador vai ser espaço, né? E eu vou estar dando um enter aqui, ó. Se eu der um enter, ele vai falar, olha, você precisa indicar qual é o caractere que você vai estar trabalhando. No caso, eu vou estar aqui dando a opção "-f1", por exemplo, para vocês verem. O "-f1", vou dar um enter, ele vai dizer para mim, até o primeiro delimitador que ele achar que é o espaço, ele vai cortar como se fosse uma coluna. Então, ele cortou para mim, olha, meu primeiro delimitador que eu tenho, minha primeira palavra ou frase ou sequência sem espaço é o barra dev barra md1. Opa, se o "-f1", não é o que eu quero, será que o "-f2", é o que eu quero? Vou trocar aqui para 2. Pronto. Então, ali ele já filtrou para mim apenas o ID que eu preciso do barra dev barra md1. Muito legal. Então, eu vou pegar agora essas informações que ele filtrou para mim e vou jogar para dentro de um arquivo, utilizando os dois símbolos de maior, barra etc, barra fstab e vou jogar o conteúdo lá dentro. Ok. Próximo detalhe, eu vou verificar se o conteúdo existe lá, se foi jogado com o comando sudo, barra etc, vou dar o comando cat, barra etc, fstab. Então, repare que ele já está ali no finalzinho do meu arquivo. Então, nós vamos editar ele agora. Então, para eu poder fazer a edição, vou trabalhar aqui com o comando sudovin, barra etc, fstab. E vamos lá. Pronto. Aqui, eu vou descer e já vou pressionar insert, que eu vou dar um enter aqui, só para dar um espacinho, né, entre. Esses daqui foram que foram criados pelo LVM. Então, o ID, ele só tem que trabalhar com algumas coisas específicas. Primeiro, essas aspas duplas que tem aqui, pessoal, você tem que remover ela, né, então, vou estar removendo. Vou dar um barra de espaço e eu vou pegar esse UID e vou falar para ele ser montado sempre no barra arquivos, né, que foi o que nós criamos lá no processo, né, quando nós fizemos o teste dos mount, né. Vou dar um tabulador aqui. Você pode estar utilizando barra de espaço ou tabulador para ele poder estar enquadrando naquelas colunas que ele está dizendo ali para você, olha, qual é o file system, qual é o ponto de montagem, qual é o tipo de sistema e qual é as opções. Então, o tipo de sistema de arquivos utilizado, nós vamos utilizar aqui, olha, o Exchange For, né, então, para eles vai continuar a mesma coisa. Vou dar mais um tabulador e agora a gente vai preencher com algumas opções e parâmetros que vai fazer parte aqui das configurações desse ponto de montagem. Nós vamos estar utilizando aqui a opção User Underline XATTR. Então, esse foi o software ATTR que a gente colocou, então, para ele poder fazer as permissões de usuários. Então, vou dar vírgula e vou colocar a próxima opção que ele vai ter suporte agora a ACL, que foi o outro software que nós instalamos. Vou dar vírgula, vou digitar aqui mais uma opção que é o barrier igual a 1 para esse suporte a esse disco. Vou dar vírgula e a opção de errors, caso tenha algum erro nesse disco, ele vai fazer o processo de remount, opa, remount, menos RO, né, ele vai fazer leitura apenas no modo de leitura. Vou dar um tabulador e vou dar a opção 0 e vou dar a opção de número 1 aqui, que vão ser os dumps ou as passagens aqui do meu arquivo. Então, o mais importante é a gente ter colocado essas opções User Underline XATTR e barra ACL, para a gente poder ter todos os suportes aqui ao meu disco, né, para ele poder estar funcionando aqui também corretamente, né. Então, próximo detalhe, né, então eu vou dar aqui a opção de ESC, SHIFT 2.X, para poder estar salvando o arquivo e para testar se está tudo funcionando corretamente, vou reinicializar o meu servidor, né. Antes de reinicializar, vou digitar o comando aqui, ó, sudo mount menos L e vou ver se ele fez alguma montagem lá, né, vou dar grip barra arquivos, né. Então, repare que não tem nada, né, eu tenho que fazer esse processo manual. Então, vou dar o comando aqui, ó, sudo reboot, vou dar um enter e vamos aguardar o servidor reinicializar, né. Pronto, já estou na telinha, vou dar um enter aqui para acelerar o processo e vamos aguardar ele subir e verificar se vai ser feita aí a montagem automática do disco. Vamos aguardar. Pronto, pessoal, vamos lá, vou digitar o meu usuário, vou digitar minha senha, ok, perfeito. Primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, pessoal, vou digitar o comando sudo mount menos L, piper grip barra arquivos e vamos ver se ele já localizou alguma coisa, né. Vou digitar aqui minha senha, enter, opa, então ele já verificou ali para mim, ó, já posso ver que já está montado o barra dev barra md1, já foi montado em arquivos e ele é do tipo RW, né. Então, ele é leitura escrita, já está com suporte ao ATTR e ACL e já está com todos os parâmetros do FSTAB, né. Então, muito legal. Agora, se eu digitar aqui também o comandinho sudo blkid, né, vou dar um enter aqui também, eu já posso ver que o meu blkid está montado, já está tudo ok, já está tudo funcionando. Se eu acessar lá o diretório, vamos lá, cd barra arquivos e vou dar aqui o comando ls menos lh, repare que todos aqueles diretórios que eu já tinha criado antes já está montado e eu já vou ter suporte aí, principalmente nesse diretório, que já está em raid, né, eu vou ter suporte a seguranças avançadas que nós vamos estar integrando aí com o nosso Samba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nunca esqueça de curtir aí, compartilhar meus canais no Facebook, Procedimentos em TI e bora para a prática e nunca esqueça do meu lema também, né, bora para a prática, pessoal. Sucesso sempre, abraço, até o próximo vídeo.